A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o botão pré-impolido? É tão absurdoente. Jorge, já sei do que a gente precisa de uma personagem feminina bem forte. A gente nunca experimentou, mas talvez sempre seando. Erika, escuta, a gente meio que... Ei! Precisa estar me achando, não é? Olha, precisa, Elsa. A gente tem atenção, desculpa. Gente, comissão, Jessy. Quero dizer, com essa, né, sincero? Essa foi boa. Por que a gente não pensou ninho? Porque estamos tristes demais pra... Falta só os quatro minutos. Ei, vamos lá, tia. Quando ele não come as coisas? Well, Melvin, não tá aqui. Mas ele tá sempre aqui. Eu não sei se é onde ele tá. Não tô me escondendo. Tô fazendo pesquisa interna da cobra. E aí? Eu acertei ela com esses vídeos hilários. Esses vídeos de comida apodreceram? Pois é, gente. Entendeu? Alguma coisa errada com o cérebro dela. Isso é tudo me enterou. Você ia atirar em mim com isso? Ia. Então é isso. Temos que me negar em um novo estante e atirar nela vídeos engraçados de verdade. Isso. Conheço os vídeos perfeitos. Ataque de bola. Isso. Mais vídeos de ataque de top. O troca só correndo e enxuga-pão. É. Mas por essa não sinto que tá acontecendo. Cara, eu espero que o Capitão Cueca esteja bem. E pra completar, todo mundo esqueceu meu aniversário. Espera de chorar pra gente luta. O alvo não tá livre. Capitão Cueca, sai daí. Mas eu não quero se te amarrar. A gente ama você, amor. Vai na frente. Obrigado, sua vida. Mas vou bastante. Vou escrever no meu diário. Começa. E se faz a diálogia. Não. Meu cérebro tá cheio de vídeos do acarre de pão. Não acabei de superar ele. Como é que eu tenho que superar os vídeos do pão? Viu? Comédia pura. Não pra ela. Temos que descobrir o que ela é engraçada. Tá, 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 tá. Seu cabelo tá zoado. Vídeo de cabelo zoado. Capitão. Pra resumir uma longa história. E você não sabia que tinha tantos vídeos ótimos de cabelo zoado na internet. Tô filha, vamos assistir toda a entrevista. Olha, Tô filha. Mas Tô filha com a minha pra gente, mas não me pote da mão, hein. Acha. O ataque do pão pega mais um. Essa história do suíço me deu uma ótima ideia com uma historinha. O lágrimo adesenta de água. O ovo que passou no capítulo é vendido por um avião. Quem é que rouba minhas camisas toda hora? Tô muito fã. O que você acha? O que é feito? Não precisa de um novo nome. Descinto, menina. É demais. E já chega de atraso. Só uma pergunta. Por que vocês pediram a minha ajuda? O senhor Prunter vai se folhendo pra gente. Entendeu com as mulheres? Entendeu com a gente, mas nunca vou ouvir. E ajudou? Ainda não li. Mas a verdade, você tinha razão. Quer ajudar a filha a desentupirina e a dolorosa detada do número 2 do salão? Vamos ter uma ótima equipe. É, não sou muito forte, padrinho. Mas isso, eu vou levar. Tchau. Então, com base em tudo o que aprendemos nesse episódio sobre as meninas, o que uma super heroína faria? Com meninas coisas até explodirem? Gênio! Conseguimos! Tchau. Tchau. E aí 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 E aí